para um mutirão de reconhecimento voluntário de paternidade com coleta de material para exame de DNA. Tudo sem custo algum, tá? É de graça, Fidel. No dia 6 de dezembro, mês que vem, a Defensoria Pública do Paraná, aqui em Foz do Iguaçu, vai realizar um mutirão para reconhecimento voluntário de paternidade e maternidade também. Estou aqui com a Alana dos Santos Teles, defensora pública, vai explicar pra gente como é que funciona e como vai funcionar esse mutirão. Então, o mutirão reconhecido direitos vai acontecer aqui na sede de Foz do Iguaçu, localizada na rua Antônio Raposo, 923, uma quadra antes da Senepar. Para tanto a pessoa, a família, na verdade a criança, adolescente, o suposto pai ou a suposta mãe e o responsável tem que vir aqui munido de documento de identificação, comprovante de residência e comprovante de renda, será feita uma breve triagem socioeconômica e já será feita a coleta aqui mesmo, no dia. Esse projeto do Reconhecendo Direitos tem como objetivo reduzir os índices de crianças e adolescentes sem pai ou mãe registral. Então, é importante, foi feita uma pesquisa das associações de registradores e foi identificado que aqui em Foz, especificamente, existe um grande percentual de crianças e adolescentes sem pais ou mãe no seu registro de nascimento. Então, esse é um projeto da assessoria de projetos especiais da Defensoria Pública do Estado e a gente trouxe aqui para a Foz do Iguaçu como uma forma de implementar essa conscientização da parentalidade responsável de modo que as pessoas que, de forma voluntária, ou seja, que estejam de comum acordo, queiram vir aqui fazer o reconhecimento voluntário ou então que tenham dúvidas sobre a parentalidade ou não, pode ser feito o exame de DNA, a coleta será feita aqui mesmo, no mesmo dia e o posteriormente levado para o laboratório, até que será marcado um dia para entrega dos resultados desses exames. Coleta com o dia marcado, então, e essa reportagem também você confere no nosso canal do YouTube. Agora, estamos na íntegra, estamos ao vivo por lá, fica o programa na íntegra depois e os principais destaques, se tem alguma dúvida, inclusive, compartilha ou participa com a gente do nosso chat que está rolando. Participa com a gente do nosso chat que está rolando.